A gente não pode ver os meninos com a vassourinha na mão É, agora dividindo as duas compras aí É, uai, a sua loja não ficou com a amostra bem lá no meio? Ficou limpo Eu vi Eu acabei de comentar com ele aqui Coisa É, olha lá Oi Para as canelas do Alvarez Para as canelas dele Não é porque não limpo, pessoal É porque tem que ter o produto bom A gente explica Ele ontem de noite aqui Esse aqui A gente fez a amostra na loja de celular dele Ficou limpinho Bem no meio da sala Ele deixou e não comprou Não deu conta Vamos comprar um velãozinho sozinho Agora ele vai dividir com o rapaz da barbearia Aí, ó Ah, que maravilha Só aí Só aqui, vai ver Só aqui, vai ver Só jeito Só aqui, trabalha o produto Olha as quatro velhas Só aqui Aí sim Aqui no Pará A gente tá vendendo 150 reais de galão do concentrado Tá? Porque porta em porta Não tem as taxas da loja, pessoal Olha que vai ficar esmero Sai caro demais Se ele pronto usa Compensa pra você não Imagina, tudo limpinho Cadê a água? Eu falei que eu tenho um selantico Que você passa depois A gente vai fazer um piso Olha lá Esse é o piso Amarelo é com o tempo Não é porque vocês me esfregam, não A cara Todo mundo faz É porque o produto aqui é bom, pessoal É isso aí, seu alacique Não, não faz isso não Nem sabão em pó Pode deixar agir no pé É, não tem segredo, pessoal Seguindo passo a passo Sergipe alagando o piso por igual Consegue deixar ele no mínimo Olha O piso aí Depois Perfeição Perfeição Tchau Tchau Tchau